Bom dia, hoje é segunda-feira, primeiro de maio e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até as 9 horas da manhã. No feriado em que se celebra o Dia do Trabalho, o programa vai falar sobre carreira, empreendedorismo e desafios do atual cenário. Estão aqui comigo a coach Nadir Paz. Nadir, seja muito bem-vinda, bom dia. Eu te agradeço, Nathalie. Bom dia, bom dia público. E a consultora de negócios do Sebrae, da Baixada Santista, Patrícia Ovalho. Patrícia, seja muito bem-vinda ao nosso programa, bom dia. Obrigada pela oportunidade, bom dia a você, bom dia Nadir e bom dia a todos. Nadir, o que faz exatamente um coach? Esse é um termo que surgiu tímido há não muito tempo e está ganhando espaço. Exatamente. O coach surgiu nos Estados Unidos e Europa há mais de 30 anos, chegou no Brasil mais ou menos uns 15 anos e há 5 que realmente acelerou. Quer dizer, houve aí um boom de formações e as pessoas estão conhecendo um pouco mais o que é coach. Então, eu vou falar o que é o processo para falar o que faz então o coach. É um processo de autoconhecimento, desenvolvimento de competências comportamentais, emocionais, sempre visando uma meta. Nesse processo, a pessoa vai se potencializar para atingir o resultado que ela traçar como meta. Então, o que o coach faz? Ele é um facilitador no meio desse processo, dessa jornada, para levar a pessoa a se potencializar, se conectar com seus recursos, tendo essa clareza de onde ela está e onde ela quer chegar. E aí, realmente, o resultado é certo. É isso que eu ia te perguntar, Nadir. Quando a gente lida com pessoas, a gente lida com emoções. A gente não está lidando com um aparelho celular, com um equipamento, né? E muitas vezes as pessoas, elas se perdem em seus focos. Como é que o coach orienta essa meta? Isso. Então, assim, no início, quando a pessoa chega até nós, ela chega com uma dificuldade, com uma demanda ou algo que incomoda. Então, ela sabe que aquilo quer uma mudança. Aí, nesse processo, vai ser um processo de cocriação, onde vai ter claro o momento atual para definir onde ele quer chegar. E nesse processo, vai trabalhar mudança de mindset, de paradigmas mesmo, de ser, para ele ter atitudes comportamentais que levam. Quer dizer, ele não pode realmente, durante o processo, perder esse foco. E o coach vai estar ali como um motivador, como uma pessoa que está junto com ele nessa jornada. Para realmente ele se dirigir e todas as atitudes, comportamentos e até desenvolvimento de competências emocionais, comportamentais e emocionais, sempre visando esse ponto de chegada. O foco. Então, é isso. Qual é a diferença do coach para um psicólogo? Tá. Porque quando a gente pensa em traçar metas, em autoconhecimento, a gente lembra, claro, da figura do psicólogo. Isso. Então, qual a diferença? O processo que o coach trabalha, ele tem o começo, o meio e o fim, e ele visa um resultado. Então, o coach, que é quem procura o coach, sabe quando começa e quando termina. Na terapia ou psicólogo, normalmente, na tradicional, o processo, a gente não sabe quando ele começa e quando ele termina. E, normalmente, exceto a terapia cognitiva, que é parecida com o coach, tem metas. Normalmente, não tem uma meta dentro do processo psicoterapêutico. Agora, dentro de uma cognitiva, que é uma outra linha da psicoterapia, que eu também tenho a formação como psicóloga. Como psicóloga. Isso. Aí, sim. Então, define uma meta. Então, essa é a diferença. E o tempo também. O tempo do processo de coach, ele dura de 3, 4 meses. Ah, é um espaço curto. 10, 12 sessões. Isso. Patrícia, uma pessoa que passa por um treinamento de coach, você é construtora do Sebrae. O Sebrae é o principal órgão onde os empreendedores, pequenos principalmente, buscam informação. Uma pessoa que passa por esse processo e que chega com o foco estabelecido. Ela tem maior potencial para ter sucesso naquele negócio que ela busca informação? Sim, porque nós minimizamos diversos riscos. Dentro do trabalho desenvolvido pelo Sebrae, planejamento, meta, foco e comportamento empreendedor cai meão juntos. Como a Nadir esplanou, o trabalho do coach também desenvolve isso. Mas, na maioria das vezes, nós percebemos ainda que grande parte, cerca de 80% dos atendimentos que nós temos, são pessoas que nos procuram despreparadas. Então, muitas vezes, é muito alto. É muito alto. O que é o empreendedor? O empreendedor é aquela pessoa que busca realizar um sonho. E esse sonho, muitas vezes, ela realiza por oportunidade, que seria o perfil ideal do empreendedor, mas a maioria, ela empreende por necessidade. Aquela pessoa que busca empreender para uma complementação de renda, ou então, porque ela perdeu o emprego, porque ela não está encontrando oportunidades no mercado de trabalho, e ela precisa desse sustento para a sua família. É o empreendedor por necessidade. É claro que os empreendedores... Hoje é o maior número. É o maior número. É o maior número. É claro que os empreendedores, por oportunidade, que nos procuram também, nos procuram despreparados. Muitas vezes, eles têm o conhecimento técnico daquilo que eles querem desenvolver. Muitas vezes, o sonho que eles têm não é um negócio. Às vezes, eles sonham com aquilo para suprir uma necessidade ou um problema dele próprio. Mas ele não analisa o mercado. Ele não analisa se ele vai ter clientes. Quer dizer, se aquele sonho pode se tornar um negócio. E se ele vai ser sustentável economicamente. Então, a maioria não nos procura preparado. Nos procura, sim, para auxiliar numa base do planejamento, comportamento. E a maioria deles, quando ele atinge um certo grau de maturidade da empresa, onde ele analisa missão, visão e valores da empresa, aí, sim, ele começa a olhar internamente, começa a se enxergar enquanto empreendedor, começa a enxergar a importância da equipe dele perante aqueles valores da empresa, e aí, sim, busca o trabalho do coach. Sonho versus coach. Porque, muitas vezes, quem procura o coach é aquela pessoa que tem um sonho. Exatamente. E que busca os caminhos para realizar este sonho. Como isso é possível? É possível. A gente fala assim, que tem que sonhar e sonhar alto. Porque sonhar pequeno e grande, dá o mesmo trabalho. Então, assim, o sonho seria a visão. A visão, onde eu quero chegar. E, dentro do processo, a gente está conectado com essa visão, é importante, porque é isso que vai dar toda essa motivação. Então, visão, propósito e missão é importante. Quando a pessoa se conecta com o seu propósito, com a sua visão, com a sua missão, ele ganha muito mais forças para ir nessa jornada. Porque mudar, mudar comportamento, não é muito fácil. A pessoa tem um paradigma, um padrão mental. E para ela ter resultados diferentes, ela precisa mudar tudo isso. Então, é um processo. As pessoas que vêm buscar o coach, que quer essa mudança, eles são bastante corajosos. A gente tem que tratá-los, realmente, com pessoas muito especiais, que querem essa mudança. Então, é importante. Uma das conexões que a gente faz, linkando com a visão, com a missão e com o propósito, isso dá muito mais energia, motivação, para que, num momento que está difícil, ela manter o foco, manter a disciplina e buscar onde se quer chegar, que é esse sonho. É possível empreender em tempos de crise? A gente ouve muitos economistas, especialmente em virtude do momento em que o país vive, apesar das expectativas otimistas, de que agora não é momento nenhum de se investir, de se empreender. É possível empreender em tempos de crise, Patrícia? É a melhor época que nós temos para a gente, que é quando surgem as oportunidades. Então, a pessoa, como eu falei, a maioria dos empreendedores deveria buscar por oportunidade, não por necessidade. Os processos criativos e inovadores surgem naturalmente durante essas épocas de crise, que é onde as pessoas precisam se reinventar, precisam reinventar o seu produto, reinventar a sua empresa, reinventar o seu serviço. Quando nós falamos em inovação, enquanto Sebrae, nós não estamos falando para ela desenvolver um produto diferente daquilo que existe no mercado. As pessoas ainda relacionam muito inovação com o diferente. Muitas vezes a inovação está dentro do próprio produto, né? Exatamente, ou do próprio processo ou do próprio serviço. Então, eu posso, por exemplo, ter uma pizzaria inovadora. Eu vou inovar na forma de atender esse cliente, na forma de fazer esse produto chegar até o meu cliente, os canais, quer dizer, de que forma que esse produto vai chegar até ele. Eu posso, sim, aplicar a inovação nesse sentido. E criatividade, sempre, né? O processo criativo e de cocriação nesse momento é importantíssimo. A gente trabalha muito com ferramentas de planejamento dentro do Sebrae, quatro perguntas básicas que qualquer empreendedor tem que ter quando ele pensa em abrir um negócio próprio. Ele tem que saber o que ele quer fazer, para quem ele quer fazer, como fazer e quanto isso vai custar e quanto a gente ainda divide em duas partes. Quanto vai custar e quanto ele vai ter de retorno daquilo que ele vai desenvolver. Isso é muito importante. Quando as pessoas procuram o Sebrae, elas têm noção de que, às vezes, o sonho pode custar caro? Na maioria das vezes, não. E aí, o que falta é a base do planejamento. Como eu disse anteriormente, muitas pessoas têm o conhecimento técnico daquilo que querem desenvolver, mas não têm a base da gestão empresarial. Então, o que nós trabalhamos com essa pessoa no início, que algumas pessoas acham que é uma situação chata e realmente é um pouquinho um processo meio chato, é tirar a ideia dela da cabeça e colocar no papel. Quando ela transporta isso para o papel, ela já toma o primeiro susto, porque ela tem a dificuldade de colocar no papel, quer dizer, de tangibilizar o sonho. Quando a gente fala que ela tem que transformar o sonho dela numa meta, aí assusta um pouquinho mais. Mas a gente tem ferramentas fáceis hoje de planejamento, antigamente a gente falava muito em plano de negócio, só as pessoas se assustavam muito. Até porque muitas vezes as pessoas não entendem esses planos de negócios. Não, não. E são ferramentas complicadas, muito detalhadas. Então, hoje em dia, a gente tem outras ferramentas de planejamento. Atualmente, a gente está trabalhando com uma ferramenta de planejamento que é muito prática e fácil, que é o modelo Canvas. é um quadro simples, onde a pessoa divide ele em nove blocos. Então, ela vai escrever ali, divide nessas quatro perguntinhas básicas que eu mencionei. Ela vai colocar qual é a proposta de valor, quer dizer, o que ela vai ofertar, qual o segmento de clientes que ela vai atingir, quais as ferramentas que ela precisa para isso, quais são os canais de que forma aquele meu produto vai chegar até o meu cliente, quais são as parcerias que eu posso estar realizando. E quando a gente fala parceria, a gente fala do próprio concorrente. O concorrente é aquele que caminha com você, gera novas oportunidades. Até te tira da zona do conforto. Desconforto, exato. E o quanto aquilo vai custar. Tanto quanto a pessoa vai ter que investir e o quanto ela vai lucrar e quais as possibilidades que ela tem de rendimento enquanto aquele negócio. Esse quadro não é um processo limitado, não é só a pessoa que faz. É uma oportunidade que ela tem que ter para ter um processo de cocriação. Então, ela leva esse quadro até o conhecimento de todo o mercado. Ela vai testar aquele produto ou aquele serviço que ela vai ofertar. Então, esse quadro, por exemplo, se eu tenho o sonho de montar um negócio, monto esse quadro e trago para você, Nathalie, analisar, você vai ter que entender num simples olhar aquilo que eu quero. A gente trabalha com post-its, quer dizer, a gente não escreve diretamente no quadro, que é justamente para possibilitar o processo de cocriação. Então, eu vou falar com você, Nathalie, que pode ser meu potencial cliente, vou falar com a Nadir, que pode ser meu potencial concorrente, vou falar com alguém da minha família, vou falar com um grupo de amigos que possam estar incrementando e é uma forma que eu tenho de testar se aquele produto ou serviço vai ser aceitável no mercado, se ele vai ser consumido. Consumido, isso é o mais importante. Exatamente, porque é isso que vai gerar o retorno do investimento, o sustento e melhorar mais para frente a competitividade da empresa. Nadir, a Patrícia falou que o momento de crise é o principal momento da criação e, de fato, a crise econômica trouxe um número alarmante de desempregados, eu acho que o Brasil nunca viveu esse número tão grande. E quando a gente pensa em desempregados, a gente pensa em empreendedor de momento, de necessidade, mas também existem muitas pessoas que quando pedem um emprego, elas veem naquele momento uma oportunidade ou de se aprimorar ou de mudar de carreira. Tem muita gente que se pergunta, será que eu estou fazendo a coisa certa? O coach pode dar essa orientação de, você está fazendo a coisa certa, não, você está no caminho errado, muda, você deve fazer isso, isso o coaching faz? Então, na verdade, as respostas estão dentro do cliente. O que o coach vai fazer? O coach vai entender o estado atual, a demanda atual. Então, ele está em transição de carreira ou ele foi desligado do mercado e vai buscar uma nova oportunidade. Então, a primeira coisa é entender, a gente chama de estado atual ou ponto A, que é aquilo que está incomodando, o motivo que fez o coach e o cliente nos buscar. E a partir desse entendimento do estado atual, de repente ele pode, vai abrir possibilidades, o coach abre possibilidades, é como se dar pernas e asas para os sonhos, né? Mas tudo com muita clareza. E nessa processo de cocriação, a gente também alinha junto o estado desejado, que a gente chama de ponto B, é onde ele quer chegar. E dentro desse processo, tudo vai ser aberto, as possibilidades. Ele pode entender se ele foi, de repente, desligado, no momento de crise, muitas reduções de quadros funcionais. Então, vamos imaginar que ele saiu. Agora, a hora, ele talvez quisesse durante todo aquele tempo empreender um sonho e que, ah, ele estava trabalhando, um trabalho formal, não estava realizando, talvez, o sonho plenamente, mas alimentava ainda que tinha. E, de repente, o próprio mercado, ou um acaso, deixou ele de frente com a possibilidade de realizar o sonho. Esse pode ser o momento, mas o coach não vai dizer para ele, esse é o seu momento. Nós vamos abrir possibilidades para que ele chegue a essa conclusão. E ele decida, porque para o coach, o pressuposto zero ou um do coach é que a resposta está dentro da pessoa. nós vamos facilitar abrindo essas possibilidades, mas a decisão é dele. Então, o que você vai fazer, quando, como, o passo a passo, tudo isso é alinhado. Então, a gente também planeja, faz um planejamento para execução, mas sempre abrindo possibilidades para que ele chegue nesse curto espaço de tempo à meta. O coach, ele consegue ajudar uma pessoa que, por exemplo, está empregada, mas não está feliz no que está fazendo, mas também não sabe o que quer fazer. O coach ajuda nesse processo? Sim, ajuda. Ele sempre vem por um incômodo. Ah, estou infeliz do que estou fazendo, não é bem isso. Então, essa é a queixa ou a demanda atual. E a partir desse primeiro momento, o que vai ser feito? Também a clareza de como ele está e como é que ele gostaria de estar. É sempre o contrário, né? E aí a gente vai alinhar a meta dessa, eu estou insatisfeito, o que você quer? Então, a gente vai abrir possibilidades. eu não sei o que eu quero. Aí o coach usa recursos, imaginando que você soubesse, a imaginação é fértil, imaginando que você soubesse. Então, a gente usa vários recursos. E ele também vai buscar conhecimento, pesquisar mercado, o que você acha. Então, ele imagina, puxa, se eu soubesse o que eu queria, aí ele vai vir muitas respostas. Ok, e dessas, qual que você acha que seria melhor? Aí vai buscar coisas concretas. Então, vamos pesquisar quais os profissionais que existem no mercado, existe mercado para isso? Então, ele sai do coach, o processo é muito prático. Ele sai da sessão com atividades para fazer. Então, ele estuda, ele pesquisa, ele busca conhecimento e aí ele vem com essas tarefas feitas para o próximo passo, para a próxima sessão. E aí a gente vai andando. Entre a primeira e o segundo encontro, ele tem que deixar claro onde ele está e onde ele quer chegar, para que a gente trabalhe e depois o passo a passo. Os outros passos. Para que ele evolua. Evolua. Exatamente. Patrícia, eu acho que além de planejamento, que é extremamente importante, propósito é fundamental, né? Com certeza. Para quem quer empreender. Com certeza. A pessoa tem que ter um objetivo, ela tem que ter o foco, né? Muitas pessoas chegam com diversas ideias, diversos objetivos. geralmente elas olham, como eu falei, para dentro de si e buscam assim, ah, o que eu queria fazer, né? O que eu gosto de fazer, ou então o que eu gosto de consumir. Mas a gente sempre leva essa pessoa a se remeter ao cliente, né? O seu potencial cliente consumiria esse produto? É claro que não, ela não precisa, não pode só ter o objetivo, né? Ela tem que ter o planejamento e ela tem que ter o comportamento empreendedor, né? A gente tem empreendedores... Então, nós temos empreendedores que nascem natos, né? Algumas pessoas nascem com o dom de cantar, nascem com o dom, né? De trabalhos artesanais e manuais e algumas pessoas nascem com esse dom de empreender. Outras não, né? Outras precisam trabalhar essas características. Nós trabalhamos com 10 características potenciais e principais do comportamento empreendedor. Quais são as 5 primeiras? Persuasão e redes de contatos, planejamento e monitoramento do planejamento, porque não adianta só eu planejar e não monitorar. Não monitorar, quer dizer, fazer o planejamento e guardar dentro da caveta. Esse planejamento, ele tem que ser sempre revisto e reavaliado. Estabelecimento de metas, qualidade e eficiência, né? Que hoje deixou de ser diferencial de qualquer empresa. Qualidade e eficiência é uma necessidade, né? É uma condição para que o cliente chegue até o seu produto ou até o seu serviço. E a definição de estabelecimento de recursos financeiros, né? Ela quer dizer, ela tem que saber efetivamente o quanto, né? Isso vai custar. Que vai custar. O quanto ela tem para investir. Exatamente, né? Essas metas que ela estabelece também precisam ser mensuráveis, né? Quer dizer, eu preciso saber quanto que eu vou fazer, quem vai me ajudar, até quando eu vou poder atingir essa meta e o que ela vai retornar para o meu negócio. Nadir, muitas vezes, não só quando a pessoa é desligada, mas dentro mesmo do ambiente de trabalho, muitas vezes algo dá errado e isso acaba gerando dentro do profissional uma frustração séria que pode acabar fazendo com que ele se retraia. Como o coach pode trabalhar essa frustração de forma que ela não vire uma retração, mas vire um impulso para que ele avance? Esse é um trabalho bastante que os coaches vêm fazendo com a liderança. Se trabalhar o líder, o líder vai fazer um trabalho bacana que a pessoa não se sinta retraída e sim impulsionada. Então, o gap é na liderança. A gente tem trabalhado muito com a liderança, formando líderes coaches exatamente para que ele tenha uma postura de elevar esse colaborador e não deixar algo que deu errado. Porque assim, eu acredito que só não erra quem não faz. E faz parte da evolução humana, do desenvolvimento, o erro. E o líder que tem essa visão que errou, tem que punir, é o líder que está com os dias, eu diria, com os dias contados no mercado. Hoje o líder tem que ter uma visão mais humanista e de desenvolver. Então o líder que está conectado com o seu propósito, com a sua missão de vida e ele tem, ele sabe que ele impacta no meio onde ele está, ele vai procurar impactar positivamente e realmente elevar, corrigir logicamente, dar feedback assertivo do que aconteceu e buscar potencializar e elevar para um outro nível esse colaborador. Hoje eu acho que o mercado busca não chefes, mas líderes, né? Exatamente, busca líderes. Esse padrão antigo de comportamento punitivo, ou faz o que eu faço, o que eu mando e não faz o que eu faço, algo já está... Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Jack Welch, o executivo do século, há 12 anos atrás ele já fez e já fez essa previsão. Os líderes que não se tornarem líderes coach poderão se ficar extintos do mercado. E a gente já está confirmando hoje isso. Há 12 anos atrás ele fez essa previsão e acontece. Patrícia, como é que está o cenário de empreendedorismo na Baixada Santista? Cresce a cada dia, né? Nós temos uma demanda crescente. A crise impulsionou os números? Como eu falei, alguns enxergaram oportunidades e outros estão empreendendo por necessidade. Nós tivemos um aumento de demanda de atendimento três vezes maior do que o primeiro trimestre do ano passado no Sebrae. No Sebrae da Baixada Santista e no Sebrae como um todo. Por conta desse aumento, nós aumentamos a capitalidade de atendimento. então hoje nós atendemos aqui a região da Baixada Santista de Bertioga até Peruíbe. Temos um escritório em Santos e também temos três postos de atendimento em três municípios, Bertioga, Praia Grande e Itanhaém e até o final desse ano nós inauguramos mais três postos de atendimento. Isso tudo por conta da demanda? Por conta da demanda em todo o estado de São Paulo. Particularmente aqui na nossa região o número crescente é o número de mês que é o microempreendedor individual, uma figura jurídica criada pelo governo federal para tirar as pessoas da informalidade e passá-las para a informalidade. Então no primeiro momento a gente tinha muita figura do autônomo, aquela pessoa que já empreendia, que a gente chama que é o empreendedor sem empresa aberta mas com negócio próprio, quer dizer, ele já tinha um rendimento, uma pessoa que faz o bolo, a costureira ou o próprio vendedor porta-a-porta antigamente a gente chamava muito de sacoleira o governo criou essa figura jurídica o microempreendedor individual ele pode faturar até 60 mil reais no ano dá uma média de 5 mil reais por mês ele paga ali uma taxa com benefícios do governo de impostos bem mais abaixo do que por exemplo um optante do simples com certeza varia entre 48 a 50 reais mensais ele tem uma série de benefícios inclusive o benefício da aposentadoria e também recolhe os impostos federais e municipais todos esses embutidos em uma única taxa de recolhimento mensal aqui na região nós temos hoje quase 75 mil MEIs a maioria deles concentrados em Praia Grande seguido de Santos e depois de São Vicente dá para identificar os negócios dessas MEIs os principais negócios? sim os principais relacionados alimentação fora do lar então aquela pessoa que faz ou tem um ponto aberto ou que faz na sua própria residência e vende apesar que o fazer na sua própria residência a gente ainda tem a pessoa tem que ter muito cuidado porque ela precisa além de se cadastrar no portal do empreendedor para abrir a sua empresa precisa procurar a prefeitura municipal para verificar qual a legislação do município e quando a gente fala em alimentação a gente tem a figura da vigilância sanitária seguida de serviços de beleza que também necessita da aprovação da vigilância sanitária então cabeleireiro o barbeiro a manicure esses serviços e o terceiro os barbeiros viraram uma febre agora viraram é o boom agora é o boom do momento é o boom e o terceiro que a gente identifica é ainda o comércio varejista mais o comércio de vestuário aqui na nossa região a nossa região tem tanta importância no estado de São Paulo nessa figura do microempreendedor individual que todos os anos o SEBRAE comemora a semana do MEI ela acontece de 8 a 13 de maio em todo o país uma série de atividades direcionadas ao MEI então nós temos um atendimento especial inclusive abertos ao sábado e por conta da importância do MEI na nossa região é montada uma tenda de atendimento em alguns locais estratégicos então a nossa região recebe uma tenda de atendimento em São Vicente nós estaremos ali na Praça do Correio ao lado do no estacionamento que tem ali regulamentado com uma tenda de atendimento do dia 8 ao dia ao dia 13 das 8 até as 17 horas esclarecendo dúvidas dando informações e formalizando também aí é um trabalho conjunto lá em São Vicente do SEBRAE a Prefeitura a sociedade qual a importância quando a gente pensa nesse número tão elevado de MEI aqui na região qual a importância da regularização desse profissional é primordial a maioria deles pela facilidade da formalização eles acabam se formalizando pensando em alguns benefícios e acabam não dando sequência ao negócio e por essa facilidade pelo baixo custo da taxa ele acha que ele pode deixar o planejamento um pouquinho de lado e quando ele nos procura a maioria deles já está numa situação perdeu o foco a maioria deles se você perguntar não sabe quanto ganha não sabe quanto vende não sabe quanto lucra sabe que dá pra pagar as contas dá pra manter mas o objetivo do empreendedor não é só manter o objetivo dele é lucrar direcionar parte do lucro pro próprio negócio é claro se manter e aí eles tem muita dificuldade também de separar o que é o dinheiro de casa e o que é o dinheiro da empresa tudo misturado é tudo misturado principalmente porque o MEI geralmente é ele e ele mesmo ele e ele mesmo muitas vezes a figura do microempreendedor também a maioria delas é assim a figura da microempresa a maioria deles ainda é um único sócio e não dois ou mais sócios e aí eu acho que a dificuldade é maior pra dividir os recursos entre casa e empresa como é ele ele por ele mesmo ele pensa é tudo da mesma pessoa é tudo meu então não vai fazer diferença mas existe uma diferença e a gente demonstra isso com números e aí assusta um pouquinho num primeiro momento mas também a gente mostra que existem ferramentas e que a gente pode auxiliá-lo a fazer a gestão pessoal e também da empresa da forma correta qual que é a importância dos benefícios de um coach individual? então o processo de coach ele pode ser individual ou em grupo individual ele é customizado pra própria pessoa é um espaço único de uma hora uma média de uma hora dentro de uma empresa por exemplo dentro de uma empresa normalmente as empresas vem com algo bacana a pessoa procurar eu já tive vários clientes que procuraram independente da empresa pagar o processo eu acho que assim é a pessoa que já acredita que quem deve empreender a sua própria carreira é ele mesmo então pra empresa eu acho que a maioria que pelo menos que eu tenho contato vem com algo positivo é bem visto a pessoa procurar o seu autodesenvolvimento independente se a empresa vai custear vai pagar parte ou totalmente é bem visto e é lógico que ele vai levar benefícios ele vai se conectar com seus recursos ele vai pra empresa potencializado e ele vai poder colocar todo aquele autoconhecimento aquelas diferenciais à disposição da empresa então acredito que se algumas não vem bem ele mesmo ele ganha muito né com certeza eu volto falando um pouquinho novamente pegando o gancho do último bloco onde a gente estava falando da questão do crescimento das MEIs do empreendedorismo na região da Baixada Santista uma pesquisa a última pesquisa que foi feita com relação ao perfil do empreendedor no Brasil com dados de 2015 colocaram o jovem como figura de destaque eles estão empreendendo mais mesmo? cada vez mais né hoje de cada 10 empreendedores 4 são jovens faixa etária entre 25 e 35 anos na sua maioria e cada vez mais a gente vem percebendo uma crescente de jovens empreendedores na faixa de 20 a 25 anos também bem novos bem novos por diversas questões também pela possibilidade de enxergar oportunidades dentro de um processo que para muitos empreendedores é limitador o jovem já tem a mente mais aberta então ele tem um processo criativo muito mais além do que a maioria dos empreendedores que tem uma faixa etária acima de 35 anos conta também muito a disciplina de empreendedorismo não só dentro das universidades mas também dentro das escolas o próprio SEBRAE tem um programa que trabalha o empreendedorismo desde o ensino fundamental até o nível universitário então isso também desperta no jovem as incubadoras de ideias e as incubadoras de empresas muitas vezes dentro das próprias escolas universidades ou dentro do próprio ambiente de políticas públicas daquela região e por que que o jovem busca empreender porque a gente para para pensar quando a gente pensa na faixa etária dos 20 aos 25 anos eles estão ainda provavelmente na faculdade muitos não saíram da faculdade estão vivendo um momento de mudança estão deixando de ser jovens para passarem a ser adultos momento de transição e muitas vezes a gente ouve que esse jovem ele não tem ainda muita maturidade para se lançar ao mercado o índice de sucesso nessa faixa etária ele é grande ele é grande mas num segundo momento a partir do momento que a gente coloca aquele jovem para parar e respirar e planejar a maioria desses jovens ele busca uma alternativa quer dizer ele quer verificar o empreendimento como uma alternativa do mercado de trabalho que está cada vez mais escasso e está cada vez mais limitador para esse jovem que pensa muito rápido e que muda muito rápido também então por que ele busca empreender num primeiro momento que é quando a gente tenta dar uma uma respirada para ele verificar que não é bem assim a maioria dos jovens tenta empreender para colocar o sonho que ele tem em prática ou para colocar para ganhar dinheiro de forma rápida ou então porque ele não quer ter um chefe ele quer ser o protagonista daquele momento e porque ele quer ter qualidade de vida e qualidade de vida ele associa muito ao tempo então a gente mostra para ele no decorrer do processo de planejamento de modelagem daquele negócio que ele não vai ter tempo ele vai ter menos tempo ele vai ter menos tempo mais trabalho e mais gasto exatamente num primeiro momento sim, exatamente e o jovem hoje ele tem a mente muito aberta para isso então diferentemente se a gente fala isso para uma pessoa com idade na faixa etária de 35 anos ele aceita isso de forma muito mais aberta e isso acontece no coach também? essa percepção de que o jovem ele está mais aberto para se enxergar do que para mudar do que a pessoa com os jovens estão mais abertos a mudança a mudar esse padrão não tem assim não estão com tanta crença limitante não tem receio de arriscar eles se arriscam mais principalmente porque eles são jovens às vezes estão iniciando no mercado de trabalho e estão abertos agora quem já tem um emprego formal mesmo sendo jovem talvez já fica mais difícil ter essa visão empreendedora mas aquele que está se lançando eles vêm bem abertos no coach você disse isso no primeiro momento que a gente estava falando da questão do resultado para o jovem no primeiro momento tem esse impacto e no segundo momento? no segundo momento ele se arrisca ele se joga é claro que ele vai calcular o risco ele não se joga de cabeça a partir do momento que a gente trabalha com ele as características empreendedoras e o comportamento empreendedor então ele vai calcular o risco ele tem uma mente muito aberta então ele não se limita a ele mesmo dentro do processo de cocriação que ele faz para desenvolver o modelo de negócios dele ele verifica diversas possibilidades inclusive daquelas pessoas que auxiliaram o modelo de negócios se tornarem um potencial sócio ele tem a mente muito mais aberta para o trabalho ser desenvolvido junto com toda a equipe então ele enxerga que aquela equipe faz parte daquela empresa faz parte da alma da empresa e aí a gente tem o líder não tem o chefe exatamente e ali ele pode enxergar potenciais sócios outra característica muito oportuna para os jovens é que eles enxergam uma oportunidade se jogam de cabeça mas como eles são muito rápidos e imediatistas ele faz aquele processo tem começo, meio e fim e quando está no fim do processo ele já está pensando no outro empreendimento em outro produto em outro serviço ele trabalha com deadline por exemplo eu vou o meu plano é de seis meses daqui seis meses eu tenho uma outra meta geralmente eles não tem muito o planejamento a longo prazo eles tem sempre o planejamento a curto e médio prazo porque a cabeça está em constante evolução isso é importante para o sucesso do negócio esse planejamento a curto e médio prazo e a longo também porque existem diversas possibilidades muitas vezes eu tenho que lançar um novo serviço no mercado então quanto tempo isso vai custar para a minha empresa qual vai ser o planejamento financeiro que eu vou ter que ter a partir desse momento e é aí que a gente enxerga quais são essas prioridades o que eu preciso fazer a curto a médio e a longo prazo porque muitas vezes aquilo que eu faço a curto só vai me impactar financeiramente na competitividade da minha empresa lá na frente no longo prazo e as vezes eles tem essa dificuldade de esperar exato como que a gente lida porque se de um lado é bom essa impulsividade de outro é muito ruim porque isso gera uma ansiedade como trabalhar essa ansiedade para que no fim do processo isso não acabe sendo frustrante isso dentro do processo de coaching a gente procura mostrar que competências comportamentais ajuda e quais maus hábitos então a gente eleva nesse momento de avaliação o coaching potencializa todas as competências características que são positivas atitudes e desenvolve outras e procura eliminar aqueles maus hábitos aquilo que pode distancia da meta sempre deixando ele o mais empoderado o mais potencializado possível para ele chegar rápido onde ele quer então a ansiedade e tudo tem um passo a passo eu sempre digo para os meus cotistas e meus treinantes a revolução ela é feita de pouquinho de pouquinho em pouquinho então tem um passo a passo não queira dar o décimo passo se eu não fiz o um o dois e o três isso também se aplica ao empreendedorismo empreendedorismo de um negócio com certeza são as ferramentas de planejamento e muitas vezes quando eu estou no nono passo ou no oitavo passo eu tenho que voltar lá no primeiro porque pode ser que no decorrer desse processo eu tenha que rever então quando a gente fala no quadro do modelo de negócios muitas vezes eu tenho a minha proposta de valor mas ela está em constante mutação eu tenho sempre que rever por conta das oportunidades que surgem das inovações que podem surgir das possibilidades de parceria então é o que a gente fala um passo de cada vez vamos sentar vamos pensar e vamos repensar constantemente para que a gente atinja o sucesso algo que a gente ensina no coach é assim a gente só realiza no presente o futuro diferente que eu quero ele é feito hoje no presente é o único tempo que a gente existe é no presente então é aqui então a gente procura no coach trazê-lo para o presente porque a gente fala eu acho que a geração de hoje ela tem muito dentro dela essa relação de que o mundo é hoje o tempo é agora porque o amanhã pode não acontecer né a gente teve aí enfim nos últimos tempos inúmeros exemplos de que né nossa tudo é muito rápido tudo é muito frágil às vezes a gente perde o time né e dentro desse dessa visão de rapidez me preocupa muito a questão de deixar de lado o planejamento porque quando a gente entende que o mundo é hoje o mundo é agora muitos não veem a necessidade do planejar né é mas o planejar está dentro desse tempo que o negócio dele demanda né nós temos hoje muito latente principalmente perante os jovens as startups né e a gente fala que a gente tem que menos start mais up né porque eles querem começar mas muitas vezes dentro daquele processo surge outra oportunidade outra oportunidade outra oportunidade vai surgindo né e ele se perde então o foco é fundamental né então vamos começar vamos iniciar vamos sentar vamos planejar vamos verificar no decorrer do processo quais são as outras possibilidades mas muito com o pé no chão como é que a tecnologia ajuda tanto nesse processo do ponto de vista na hora da avaliação da abertura de um negócio como também na avaliação dentro de um treinamento de coach tecnologia toda essa evolução exatamente toda a evolução tecnológica porque hoje a gente vive numa era muito rápida né muito tecnológica muito virtual muito de smartphones como é que a tecnologia ajuda dentro ajuda ou não ajuda então pode ajudar ou pode atrapalhar acho que o ser humano assim as conexões a inteligência acho que sempre do homem a máquina nunca vai superar e o que os humanos tem perdido hoje são as conexões isso a gente ensina no coach que embora a tecnologia aproxima mas se a gente não se atentar aos comportamentos a gente pode usá-la não a nosso favor assim pra afastar eu acho que o importante dentro dos humanos nunca perder essa conexão mesmo diante de tantas coisas novas que a cada dia surge aí com a tecnologia e não perder essa coisa da humanidade mesmo eu acho que ajuda ou trabalha depende do comportamento eu sempre digo pros meus coaches e treinandos a tecnologia ela é boa o que impacta se vai ser negativo ou positivo é o meu comportamento é o meu comportamento a minha atitude frente à tecnologia você fala assim ai muito whatsapp muito grupos eu perco o tempo ok a tecnologia é bacana agora você que hora você vai olhar você precisa olhar toda hora então a cada uma hora ou a cada duas nós é que vamos limitar esse tempo e não ficar escravo da tecnologia é exatamente você não pode virar escravo da tecnologia a ponto de quando por exemplo você tem o whatsapp suspenso no país inteiro você começa a buscar outras ferramentas porque você tem a necessidade e acha que não vai conseguir enfim entregar o fim daquele daquele serviço exatamente então é comportamental a tecnologia ela é maravilhosa agora o meu comportamento é que eu vou dizer se ela é boa ou ruim e isso a gente trabalha bastante no coaching com gestão de tempo o pessoal precisa ser produtiva e não ocupada ocupada exatamente dentro do mercado empreendedor a gente vê a tecnologia foi um avanço tremendo principalmente para a rede de contatos e para o mercado então hoje a gente cada vez mais as pessoas vendem mais por meio da tecnologia seja por meio de aplicativos seja por meio de redes sociais o próprio whatsapp facebook auxiliou muito também na venda remota então a oportunidade de ter canais diferentes de distribuição e o home office e o home office e o home office a gente tem a gente está hoje comemorando o dia mundial do trabalho o dia do trabalhador a gente tem uma das profissões que tem crescido bastante é a profissão de coach hoje até pela importância e pela relevância que isso vem acendendo nas discussões atualmente muita gente quer ser coach minha pergunta todo mundo pode ser coach e você inclusive a coordenadora tem um curso chamado coach up o que significa? então vem crescendo realmente a demanda por alguns motivos ou a pessoa sai do emprego atual aí busca talvez acalantou um sonho de ajudar pessoas de empreender e talvez esse seria o momento então ter crescendo por esse motivo é a profissão que mais cresce no mundo inclusive no Brasil porque na verdade todo mundo tem lá na sua essência ajudar pessoas ajudar pessoas e o coach a essência do coach é compartilhar ensinar é aprender e é realmente ajudar então opa talvez ali seria se tem esse gosta de uma gosta de ajudar é uma pessoa humana gosta de gente esse pode ser um bom caminho então tem crescido também por isso no Brasil inteiro então várias escolas chegou no Brasil há uns 15 anos a formação de coach e vem crescendo pelo Brasil inteiro eu mesmo hoje sou treinadora da mesma escola que eu me formei que é o Instituto Brasileiro de Coach eu tracei como meta ser treinadora atingir no início algumas crenças limitantes falar será que será possível e aí realmente é possível porque eu consegui se eu conseguir todas as pessoas conseguem não requer uma formação uma graduação anterior específica é aberto é um mercado aberto talvez quem tem uma formação humana um pedagogo um psicólogo pode ajudar mas às vezes eu acho que até atrapalha então a gente tem nesse universo até engenheiros pessoas de exatas parece que não mas tem exatas pessoas de exatas porque o coach na verdade ele é um mix de várias ciências de conhecimentos psicologia positiva cognitiva programação neurolinguística que é a PNL administração filosofia e até física quântica então é um processo que tem muitos conhecimentos então cabe várias ciências vários conhecimentos várias formações basta a pessoa realmente querer se desenvolver nessa carreira o coach up é um curso voltado pra isso é um programa então tendo essa demanda crescente de coaches no mercado tanto formado pela minha instituição quanto por outras escolas eu senti assim que eles tinham técnica conhecimento do processo de como se tornar um coach mas tinha alguns entraves dificuldades total segurança pra empreender autoconfiança segurança nas ferramentas no processo como conduzir e também não conhecia mercado mídias como se lançar construir a sua marca enfim então eu resolvi criar esse programa exatamente pra ajudá-los a se desenvolver na carreira fazer um plano de negócio um planejamento se lançar no mercado e se tornar um coach de sucesso sabendo como atrair esse programa é realizado em Santos eu realizo ele a nível Brasil eu realizo ele online em grupo online a tecnologia aí me ajuda a fazer esse trabalho e então eu tenho a possibilidade de atender a nível Brasil quem tá nos assistindo por exemplo e quer ser um treinando seu como é que pode te contactar Nadine então pode buscar o Instituto o IBC que é o Instituto Brasileiro de Coach tem outras escolas mas é lógico que eu vou falar da minha instituição onde eu me formei e realmente é uma das escolas é uma das mais credenciadas mais credenciadas que mais vem crescendo no Brasil em número de formandos tem atraído realmente a satisfação a gente consegue atender mais de 95% as pessoas indicam então o nível de satisfação passa quase 100% então eu diria que é uma grande escola então procure o IBC que tem aí também meu celular meus telefones pode fazer contato direto comigo ou procure diretamente o Instituto Brasileiro de Coach ou o seu site também ou o meu site isso www.adirpaescoach.com o Sebrae também além de orientação e consultoria tem muitos cursos porque a gente tem que pensar na importância da qualificação exato e da busca de informação também que é uma das características empreendedoras hoje o Sebrae nós temos um atendimento presencial cursos palestras oficinas gratuitos e também subsidiados pelo Sebrae alguns que requerem um investimento por parte do empreendedor nós temos isso pessoalmente na nossa unidade em Santos que fica na Avenida Washington Luiz 176 nosso atendimento é de segunda a sexta-feira das nove às dezessete horas nós temos também um atendimento remoto a tecnologia em benefício do empreendedor por meio do nosso 0800 é um atendimento por telefone de segunda a sexta-feira das oito às vinte horas por meio do 0800 570-0800 e também temos o portal do Sebrae onde a pessoa tem uma série de informações pesquisas disponíveis e cursos EAD que são os cursos de ensino à distância que é no nosso portal www.sebraesp.com.br os cursos são direcionados tanto para aquela pessoa que quer empreender seja num negócio próprio ou dentro também do seu ambiente de trabalho que é o intraempreendedorismo temos cursos para quem está pretendendo abrir um negócio para quem quer ser microempreendedor individual para quem já tem uma empresa consolidada então são diversos níveis de curso à disposição do empreendedor a gente tem pouco mais de um minuto e meio eu acredito que dessa conversa toda o que ficou é é importante ter inteligência emocional no mercado atual é importante é importante o equilíbrio emocional eu digo que se as escolas lá nos primeiros aninhos de escola começar a ensinar as crianças a inteligência emocional a gente vai ter adultos muito mais empreendedores saudáveis equilibrados e felizes que é o que esforça inovadores inovadores eu acho que aguçar essa criatividade em busca dessa inovação também é fundamental para que a gente tenha processos diferentes modelos mentais diferentes e oportunidades para todos muito obrigada Patrícia pela tua participação aqui no Bom Dia neste dia tão importante muito obrigada de vir pela tua participação eu agradeço o convite o Bom Dia Baixada fica por aqui você que nos assiste curta a nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal eu volto amanhã às 8 horas da manhã tchau